Galera, tá acontecendo aí nesse final de semana a Evo Japão 2024 com diversos campeonatos insanos ali de jogos como Street Fighter 6, Tekken 8, The King of Fighters 15 e tal, e nós tivemos ali uma boa surpresa da SNK, pois eles revelaram mais um trailer de Fatal Fury City of the Wolves, revelando o personagem Marco Rodrigues, e é justamente isso que nós vamos conferir aqui no vídeo de hoje. Vou fazer o react aqui com vocês e tal, e ver algumas informações a mais que a SNK trouxe aqui no seu próprio Youtube relacionadas ao personagem. Saudações deles, seu canhão nobre, sim, bora pra mais um conteúdo aqui nesse canal delicioso e você curte os nossos vídeos, cara. Seja de Mortal Kombat, Street Fighter, Tekken, até mesmo do Fatal Fury que a gente tá trazendo aqui no canal, deixa aí seu likezão, se inscreve e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos. É uma regra do Youtube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, acesse o nosso site camelo.net que tá aqui embaixo no comentário fixado. E vejam aí os nossos últimos vídeos que publicamos sobre MK1, falando do Capitão Pátria, que inclusive teve teaser aí revelado recentemente pelo próprio Ed Boon. Conto com o apoio de vocês, então vamos lá, meus amigos. Deixa eu trocar a minha tela aqui pra gente poder começar a conferir esse trailer do Marco Rodrigues, que novamente, como eu disse no vídeo do Fatal Fury que nós fizemos aqui há mais ou menos um mês atrás, eita, já começou o negócio aqui, eu não manjo tanto assim da franquia, tá pessoal? Cheguei a jogar lá atrás há muito tempo, então se eu não reconhecer, por exemplo, golpes do Marco Rodrigues aqui, que são bem clássicos aí, que vocês que manjam pra caramba vão identificar logo de cara, não reparem. É como eu sempre digo, é bom porque eu vou relembrar muita coisa do jogo antigo aqui, e ao mesmo tempo eu vou aprendendo com vocês, e inclusive, incentivo cada um de vocês aí a deixar nos comentários depois, como é que foi a experiência de vocês jogando com o Marco Rodrigues ali no jogo antigo. Beleza, pessoal? Então, sem mais delongas, bora conferir esse trailer e depois a gente vê as informações que tem aqui no canal também sobre o personagem. Partiu! Começou com musiquinha da hora, gostei. A academia de Karate dele, né? É Kyokugen Karate, né? É, Kyokugen Fist, ele falou, cunha o Kyokugen. Olha o peso das porradas, irmão. Nossa, o bicho bate, hein? Rapaz, nossa, tá da hora o gameplay. Esse é o verdadeiro caminho de um guerreiro Kyokugen. Nossa senhora, irmão. Nossa senhora, irmão. A música. A música. Foda demais o gameplay, hein? Chegando, Early 2025, deve ser no início do ano. Caras, que da hora o gameplay do Marco Rodrigues, hein? Tá aí um personagem que eu só lembrava dele mesmo em termos de aparência, mas do gameplay eu não me recordava realmente, tá? E assim, o bicho é bruto, hein? Bate pra caramba. E uma coisa que eu achei legal, tanto no trailer anterior quanto nesse, que eu acho que tá mais evidente, inclusive, é a questão dos efeitos sonoros no momento da porrada. Quando ele acerta um golpe no seu oponente, e também o peso com que esses golpes são desferidos ali quando eles acertam o inimigo, entendeu? Tipo, dá uma tremida na tela e tudo mais. A sensação de recompensa quando você acerta um golpe parece que tá bem legal, bem interessante. Nesse novo Fatal Fury aqui, isso sem falar dos gráficos, né? Que a gente já havia comentado no trailer anterior, que a gente publicou aqui no canal há mais ou menos um mês, né? Eu fazendo um react, que tá bem massa. Eu tô gostando pra caramba desse estilo artístico que eles estão trazendo aí pra esse jogo. E o cenário dele ali, que é a academia de Karate que o personagem tem, achei bem legal também. Que é a Kyokugen Karate, né? O estilo que ele utiliza, na verdade. Que ele até comenta ali no início do trailer, ficou muito, muito legal a representação aqui do personagem. E com relação às informações, pessoal, que eles trouxeram aqui no canal, Sobre o Marco Rodrigues, é porque eles trouxeram uma breve sinopse aqui, por assim dizer, Com um pouquinho da história do personagem, né? Eu vou até fazer a tradução aqui pro português, ó. Marco Rodrigues, quem tá fazendo a voz dele é o ator Earl Baylon, Que eles até mostram no início do trailer aqui, inclusive, embaixo do nome do personagem. Um Karateka Kyokugen, como ele diz lá no trailer, Cuja natureza robusta e de sangue quente lhe rendeu uma reputação de ser uma fera em batalha. Com seu sinal do dojo roubado por forças desconhecidas, Ele não tem escolha a não ser aprimorar suas habilidades de Karate em outro lugar, Ou seja, na academia de ginástica de Yuri. Ao saber de um novo torneio KOF no horizonte, Marco se prepara para o que está por vir. Uma oportunidade de divulgar seu amado dojo, Uma chance de recuperar seu sinal e, é claro, Um teste turbulento de seu poder de Karate Kyokugen. Então, nós temos aqui um breve background do personagem, Para a gente poder ficar inteirado aqui da sua participação nesse novo jogo. E é isso, minha gente. Eu gostei demais do gameplay do personagem. É o estilo de boneco que eu curto, né? Que bate muito e tal. E quero ver mais dele aí, cara. Em termos de gameplay, das pessoas utilizando o personagem mesmo assim, Para que tenhamos uma noção melhor aí do que ele é capaz de fazer. Agora, eu quero muito saber a opinião de você aí, Querido espectador que está assistindo agora, Fã de Fatal Fury, que eu tenho certeza que manja pra caramba. O que é que vocês acharam aí, Dessa revelação do Marco Rodrigues, do gameplay, Dos gráficos, do cenário do personagem e muito mais. Eu vou adorar ver os comentários de todos, pessoal. E não se esqueçam mais uma vez de deixar o seu likezão, Se inscrever no canal e ativar o sininho para a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão para todos vocês aí. Até mais. E fuemos, meus amigos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí